Sônia guarda lembranças não muito felizes das férias que tirou em João Pessoa em junho do ano passado. Ela divide as recordações do São João com a febre chikungunya, doença que pegou na cidade. Lá se vão mais de seis meses de um tratamento que inclui acupuntura, RPG e fisioterapia. Quando eu vim já no avião já estava com muita febre. Cheguei aqui e assim, é uma coisa que desidrata muito, incha muito, você fica muito inchada, você não mexe os pés, as mãos não fecham, você não tem força. É um processo muito ruim. O vírus chikungunya é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e do zika. A doença também pode ser repassada da mãe para o filho durante a gravidez ou por transfusão de sangue. Os sintomas são semelhantes aos da dengue. Febre, enjoo, dor intensa nas articulações, cansaço, dor de cabeça e manchas na pele. A maior parte dos pacientes se recupera completamente em menos de um mês. Mas, em alguns casos, a dor nas articulações pode durar anos. Desde a primeira infecção por chikungunya no Brasil, em 2014, foram registrados mais de 260 mil casos no país. Para ajudar no diagnóstico da doença, o Ministério da Saúde lançou um manual. O documento está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. O guia também traz informações como cuidados com o paciente e medicamentos indicados. Ele ajuda a tentar prever com os dados clínicos qual é mais provável, porque isso vai contribuir no tratamento dado ao paciente. Claro que, se a gente puder fazer o diagnóstico específico, isso vai ser importante, os testes. Mas, traz mais detalhamento do quadro clínico dos pacientes, da evolução e do tratamento que deve ser oferecido.